Olá! Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Giro de Notícias. No Giro de hoje você vai ver... O novo sistema de gestão documental começa a ser utilizado no Conselho Federal de Administração. O boletim ADM ganha um novo formato. O programa de certificação profissional abre oportunidades para novas áreas. No quadro Dicas ADM, saiba como fazer um planejamento pessoal e familiar. Desde o dia 4 de abril, o Conselho Federal de Administração utiliza o Sistema Eletrônico de Informações, CEI, para desenvolver a sua gestão documental. Além de agilidade na execução dos processos, o novo sistema traz mudanças na cultura administrativa da autarquia. O boletim ADM ganha um novo formato. O informativo, que antes era digital, agora está disponível também na versão impressa. A nova forma foi desenvolvida com o propósito de alcançar o maior número de leitores. Se você se interessou e quer conhecer mais o boletim ADM, acesse o site do CFA e faça o download. Neste ano, o programa de certificação profissional irá contemplar profissionais das áreas de finança, marketing e logística, além de recursos humanos. Para mais informações, acompanhe a publicação do edital no site do CFA. Você já sabe como se planejar financeiramente? E como investir seu dinheiro? O Dicas ADM de hoje recomenda o livro Como Cuidar das Suas Finanças. Na publicação editada pelo CFA, o autor André Massaro traz informações importantes relacionadas ao uso do crédito consciente. E principalmente, dá dicas de como fazer um bom investimento. Desejamos a todos um ótimo feriado e até a próxima!